Hoje é dia de tomar um chá de erva-cidreira. Tem gente que chama de capim-cidreira. Coloca aí nos comentários como você prefere chamar. Erva-cidreira ou capim-cidreira. Não dá pra ver o chá, mas eu juro que... Aí, dá pra ver um pouquinho. Olha, olha, olha. Erva-cidreira. Tem um pouquinho de mel também e não tem açúcar. Acabou. E você, já tomou um chá de erva-cidreira hoje?